Música 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 10 שנה 4 10 12 שנה I'll be there I'll be there Do you want me to bring my stock up with my mom? Yes Do you want me to bring my stock up with my mom? Yes How many times will we bring my stock up with my mom? Yes Stringes 4, 5, 5. Você está listo? Ok. Então, vamos lá, porque eu não vou arreglar. E aí, eu vou atirar para o bêta. Vem, veja, veja. Vem, veja, veja. Você consegue mais um atirar para você? Vem, veja. Vem, veja. Você tem que irá para o bêta. Você tem que irá para o bêta. Como em casamento. Não, mas 1, 2, 3, 4. grade. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Vem, veja.